Salve, salve, gurizada! Como é que vocês estão? Todos tranquilos? SWAT na área, jogando o World War Z com vocês. Vamos falar hoje sobre o Atirador, tá? Atualização da classe Atirador. Lembrando que sobre o Prestígio já tem um vídeo introdutório que vocês podem assistir e vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo também, certo? Lembrando também que vou deixar no comentário fixado como upar mais rápido a classe, certo? Bom, Atirador. Atirador é uma classe muito boa, tá? Ela tem isso aqui que a movimentar-se não afeta na precisão da arma e o coice é reduzido. E isso é bem sensível na hora de vocês, quando vocês estão jogando de Atirador, vai para outra classe e vocês notam bastante diferença, tá? Então, eu vou falar aqui, primeira coisa, sobre as habilidades na qual vocês podem selecionar e depois eu falo sobre as passivas, porque aí eu posso, de repente, combar uma passiva aqui com alguma outra que vocês podem selecionar, certo? Vamos começar então. Aqui, cada coluna tem a sua linha aqui, tá? Então, nós vamos começar com a coluna 1, que você pode botar o Vai Explodir, que é a granada de fragmentação que é capaz de matar 25% mais alvos, tá? A base é 14, então seria 14% mais 25% desses 14, tá? Essa aqui é uma granada que você joga, ela vai quicar no chão, eu vou demorar uns segundinhos até estourar, certo? Depois vem essa aqui, que é a granada de impacto, que granada de fragmentação explodem no impacto. Elas causam 100% mais dano, mas tem um raio de explosão menor de 50%, então ela é menor que essa aqui, tá? Depois você tem o Descanso, que é uma arma não equipada, automaticamente recarrega após 7 segundos, tá? Ela é muito boa, assim, quando vocês querem não parar de atirar. Atirou com a arma principal, troca para a arma secundária, e aí atira com a arma secundária, acabou as balas da arma secundária, daqui a pouquinho vocês vão para o melee 1, 2 ou 3 corpo a corpo ali, né? 3 movimentos de corpo a corpo, e aí troca para a arma primária, toca para a secundária, vai para o corpo a corpo, arma primária, secundária, e aí vocês ficam nessa sequência, tá? É muito bom. E principalmente 7 segundos é um tempo mais ou menos que demora para recarregar a arma automática leve, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a arma automática leve, ela tem 125 balas no pente, tá? Então, quando vocês recarregam ela, demora em torno de 7, 8 segundos para recarregar ela. Então, quando vocês usam aquela habilidade, vocês automaticamente estão usando uma arma secundária e recarregando ela ao mesmo tempo, tá? Então, após 7 segundos, essa arma é recarregada. E depois vocês têm aqui o pente especial, aumenta em 1 a penetração de todas as armas por 5 segundos após um abate por granada. Ela é uma habilidade boa também, tá? Eu já não testei ela por muito tempo, né? Eu não testei ela porque eu achei um pouquinho menos interessante do que essa aqui. Ou essa aqui, até dessas duas aqui, tá? Porque essas aqui, ela tem um combo que a gente faz com uma outra habilidade. E é essa habilidade aqui, ó. Estará 3% da munição da arma principal a cada abate feito com o equipamento, tá? Então, se vocês colocam essa aqui, a granada ela vai ter ou matar menos alvos, ou ela vai ter menos dano. Ou os dois ao mesmo tempo, né? Então, se vocês colocarem essa aqui, ou essa aqui, qualquer uma dessas duas habilidades aqui, vocês vão ter os dois nerfs. Vocês vão ter nerfs na granada. Vocês vão sair com granada, tá? Mas vocês vão ter o nerf de... Não, vão matar menos zumbi e vão ter menos poder de dano nos zumbis, tá? Então, vocês têm que saber disso, dessa... Reconhecimento disso, que é pra vocês poderem escolher uma... Nessa primeira coluna aqui, uma habilidade que possa ser reforçada na hora do aperto. Que essas granadas aqui, tu usa na hora do aperto. Na hora que vem um bull, por exemplo, tu joga duas granadas aqui e explode o bull, tá? E muitas vezes você também pode acumular uns zumbis. Vocês vão entrar com um melee, né? Com corpo a corpo, dando uma ou duas... Dois movimentos de corpo a corpo e joga a granada. Que daí vocês podem ganhar aqui, combinado com essa aqui, novamente, as munições... 3% de munição por abate feito. Então, quanto maior o poder de dano, mais fácil de abater, tá? Então, eu gosto de... Testei, não testei muito essas duas aqui. Eu prefiro ficar com as granadas, ainda mesmo assim. Coluna 2 agora, então, gurizado. Vocês podem ir trocando de pente. Velocidade de recarga aumentada em 25% em todas as armas, tá? Vocês podem escolher também linha de frente, que é tiro na cabeça realizado com a arma principal ou secundária. O carregador restaura automaticamente 5% das balas no pente. A terceira aqui é... Recarregar uma arma com menos de 25% de munição no pente, concede 50% de impulso e velocidade de recarga por 5 segundos. E essa aqui, que é o reabastecimento. Ao recarregar uma arma primária vazia, o carregador comporta uma quantidade extra de munição igual a 15% do seu tamanho, tá? Essa habilidade que ela é muito boa, tá, galera? O problema é que ela só vai... É só na primeira recarga, tá? Então, se a arma primária ficar vazia e você recarregou, ela vai ter a quantidade extra de mais 15%, e já era. Você pode recarregar quantas vezes quiser, que não vai aumentar isso aqui, tá? Então, é uma habilidade que só vai usar uma vez, tá? Essa é a primeira coisa que vocês precisam saber dessa arma aqui. Então, ou seja, o teu pente vai aumentar, tá? Desculpa, o teu pente vai aumentar, não. A quantidade extra de munição vai aumentar em 15%. Essa aqui é a velocidade de recarregamento da arma, tá? Essa aqui é a velocidade de recarga aumentada em 25% das armas. Todas são praticamente baseadas em questão de recarga ou quantidade de munição extra. E essa aqui é tiro na cabeça da arma primária ou secundária, restaura 5% da bala no pente. Então, assim, vocês percebam que se eu tiver tiro na cabeça de cada zumbi, ó, tiros na cabeça, não são 5 tiros na cabeça, não são 10 tiros na cabeça, é 1 tiro na cabeça. Então, 1 tiro na cabeça já restaura 5% das balas no pente. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa habilidade aqui, ela comporta essa aqui, porque daí se você, quanto mais tiros na cabeça você acertar, e não precisa ser muitos, é um só, né? Já ganha 5%, então se você acertar 3, são 15%. Essa aqui, ela já supera essa velocidade de recarga, porque daí você vai precisar recarregar menos, tá? Ela supera essa aqui, porque você não precisa deixar esgotar 25% pra ganhar o bônus da habilidade. Essa aqui, só com um tirinho na cabeça já tá com bônus, tá? E já supera essa aqui também, porque daí vocês, com um tiro na cabeça, você não vai perder aquela bala que tu atirou, e, ou seja, não vai precisar ter esse pente estendido, porque ele dificilmente vai chegar no final do pente com essa habilidade. Dificilmente não. Vocês chegam na, vocês vão jogando, vocês chegam em horda, por exemplo, é mais difícil de dar um tiro na cabeça, né? Então é mais fácil de, 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 você chegar no final de toda a munição da arma, né? Mas, em compensação, essa aqui só funciona uma vez. Só funciona, é só na primeira vez, depois não ganha mais nada. Então essa habilidade aqui, ó, em, eu acho que 99% de quem joga com atirador joga com essa habilidade aqui, tá? Porque ela supera as outras 3 em muito, tá? Vamos pra coluna 3. A coluna 3, vocês podem começar com uma Heavy Metal, que é a, a do Rambo, né? A metralhador do Rambo, que a gente chama, tá? Daí essa aqui vai ter 50% mais dano e 50% mais munição. Vocês podem começar com uma, uma carabina esportiva. Aqui, 99% das, das, das pessoas que jogam com atirador, não escolhem essa habilidade aqui, tá? Eles escolhem ou essa, ou essa, ou essa. 99, aliás, eu posso dizer 100% que ninguém escolhe essa aqui, tá? Vamos pra terceira, que é, Olá, diga o meu fuzil. Então, começa com a ARK, que é a metralhadora, né? Fuzil Assalto, que é muito boa. E essa aqui, que é a S-890, que é a espingarda combate, tá? E normalmente, só pra, pra dar uma dica. Normalmente, quem escolhe a S-890, escolhe a Senjata, que é a DP, que é a metralhadora que tem o Ghost, né? Que tu pode botar, daí tu fica com ocultação no atirador. Ou fazer essa aqui, que é o, que é o do, a short, é, S-890 short, com essa aqui, ou essa aqui, com essa aqui, tá? Então, esse é o combo. Uma, uma, uma arma espingarda com uma arma automática, uma arma automática com uma espingarda, tá? Ficando curto essa aqui, no caso, né? Então, é, vejo pessoas jogando isso aqui, às vezes eu troco, às vezes eu jogo isso aqui, às vezes eu jogo essa aqui, às vezes eu jogo essa aqui, mas nunca, nunca botei essa aqui, nem pra teste eu nunca fiz, tá, galera? Nem pra teste, é uma arma que eu não gosto, nem essa aqui, nem o fuzil patrulha lá, então eu escolho uma dessas duas aqui sempre. Ou essa aqui, né? Na quarta coluna, tá, galera? Nós temos o Caçador de Recompensa, muito bom, causa 25% mais danos em zumbis especiais, é bom. Então, Clorofila é bom, 25%, troca de arma 100% mais, 150% mais rápido, é muito bom também. E aí, o problema resolvido, que é o descarregar o pente da arma principal, recarrega com bala explosiva a arma secundária, tá? Aqui tem uma situação, tá, galera? Eu jogo muito com essa aqui, porque é uma, ela vai te dar bala explosiva na arma secundária. A arma secundária, ela fica muito forte, galera, principalmente contra zumbi especial, tá? Chegou o Juvenal lá, que é o Jugernaut, que eu chamo de Juvenal, tá, galera? O Jugernaut chegou lá, vocês dão um tiro na perna dele, ele caiu no chão, puxa a... Eu puxo, no caso, aqui a ADP, né? Puxa a ADP, já vai estar com as balas explosivas, puxa a ADP, dá um tiro na cabeça do Jugernaut lá e morreu o Jugernaut. Tá? Então, essa aqui é muito boa. Já fiz o teste dessa aqui com essa aqui e dessa aqui com essa aqui, tá? E essa aqui com essa aqui também já fiz o teste. Só pra, só pra, já me adiantar um pouquinho. Nada supera essas duas aqui, tá? Nada supera essas duas aqui. Quinta coluna, então, galera. Agora, fanático por armas esvaziar os pentes da arma principal e em seguida da arma secundária automaticamente recarregar a arma principal. Essa aqui é a habilidade muito boa. E essa habilidade tá no lugar errado, galera. Essa habilidade aqui, ela é deriv... Tinha que sair daqui e ser colocada aqui, ó. Porque essa habilidade que tá aqui, galera... Eu não sei se eu não escolheria essa habilidade aqui, tá? Mas como ela não está aqui, ela está aqui e dentro dessa coluna 5 tem essa habilidade que é concentração. Matar 5 zumbis consecutivamente apenas com um tiro na cabeça concede um impulso de vida temporário, recarga de 30 segundos. É muito boa. O impulso de vida é muito bom pro atirador. Por quê? Porque nós não estamos usando clorofila. Se a gente não tá usando clorofila, a gente compensa com concentração, tá? E esse concentração... E 5 tiros... 5... 5 zumbis mortos com tiros na cabeça, ele comba com essa aqui. E daí no caso, por exemplo, 5 zumbis na cabeça, 5x5, 25. Então aqui eu teria 25 mais bala no pente, né? No caso, sem precisar recarregar a arma, tá? Então é... É muito interessante esse combo aqui. E essa habilidade é muito boa. Eu não vou dizer 99 agora, mas eu vou dizer 95% dos jogadores que jogam com atirador tem essa habilidade aqui na build, tá? O que vocês podem fazer? Ah, quando vão jogar com o médico, vocês vão jogar com um reparador que pode levantar vocês, um vanguarda que pode levantar vocês. De repente vocês podem trocar ela, tá? Porque daí vocês sabem que se vocês caírem, vocês vão ter alguém que vai erguer vocês. Então, vocês podem mudar para uma dessas outras 3 aqui, né? E sair do concentração. Mas eu gosto do concentração. Na linha 3 nós temos judô. Quando cercado por zumbis comuns ou especials, você ergará automaticamente e afastará seus agressores, tá? Eu não acho essa habilidade tão legal, tá? Não é uma coisa assim que... Eu prefiro um impulso de vida do que essa aqui, tá? Porque no extremo, galera... Essa habilidade aqui, ela até pode ser muito boa se vocês jogarem até o level hard. É, até o hard. Olha, no limite do limite até o hard vocês podem usar essa aqui, tá? Porque quando vocês são cercados, você vai se reerguer, tá? Agora, no extremo, essa habilidade aqui não funciona muito não, tá? Então, assim, galera... Você precisa... Não dá tempo... No extremo, não dá tempo de você ser cercado praticamente, tá? Só que tu vai tomar 3 tapas, vocês vão cair. E essa habilidade aqui, ela é totalmente inviável no extremo. E por último aqui da linha 4, o bis. Em vez de sofrer incapacitação, você ganha 75% de reforço de vida para seguir de pé. Essa habilidade aqui é, ela é muito boa, tá? É uma habilidade muito boa que ela vai compensar essa aqui, tá? Que é o impulso de vida temporário. A questão só é que aqui no impulso de vida, muitas vezes você está com a vida cheia, tá? Você está com 100% da vida, aí você pegou o impulso de vida. Aí você tomou um tapa ou está sendo cercado por vários zumbis que estão cercados. Não, está vindo 2, 3 zumbis com vocês. Vocês tomaram um tapa, vocês daqui a pouquinho puxam a ADP com o Ghost, que é uma habilidade dessa arma aqui. Vocês ficam ocultos. E aí vocês vão se locomover, vão sair dali onde vocês estão, vão se reposicionar melhor para matar os zumbis. A sua vida vai continuar 100%, tá? Porque o tapa que o zumbi deu em vocês foi só na vida temporária. Aqui não. Aqui ele vai gastar toda a tua vida para te dar a incapacitação, tá? Eu acho essa aqui melhor porque tu contém um controle melhor do que esse aqui, entendeu? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Aqui você vai perder toda a vida e sim você vai ganhar um reforço de vida, de 75% de vida temporária. Aqui tu já ganha vida temporária só com um tiro na cabeça. Essa é a situação que eu digo. E aqui, por exemplo, aqui é 180 segundos de cooldown. 180 segundos é muito tempo. E aqui é 30 segundinho, tá? Então essa habilidade aqui, 99%, não vou dizer 99%, 95% das pessoas que jogam detirador usam essa habilidade aqui, tá? Coluna 6. Então, comitê de boas-vindas, munição na trabalhadora estacionária de todos os companheiros aumentada em 25%. Tá? Vamos deixar ela aqui em off por enquanto. Aí a S890 Short, que é a cano curto, né? A 12 cano curto. A ADP, que é sem jata. E nós temos o mau hálito, que é matar zumbi especial, tem chance de obter uma arma principal, tá? 180 segundos de cooldown. Então, aqui, galera, depende muito assim, ó. Ah, eu não gosto de jogar com a ADP, tá? Vocês não gostam de jogar com a ADP. Ah, eu não gosto de jogar... Essas aqui são armas secundárias, tá? Não gosto de jogar com a S890. Beleza. Vocês não gostam dessas duas e vocês querem ter uma chance maior de ter uma arma principal boa que vocês querem. Porque a arma principal Tier 3, ela é aleatória no mapa, tá? Não tem como começar com elas. Então, se vocês querem... Ah, não, vou preferir, vou sair com a pistolinha lá. E prefiro pegar uma arma principal. Essa aqui é a melhor habilidade que vocês vão ter, tá? De cooldown de 180 segundos, matando zumbi especial. A segunda possibilidade, que eu acho, é essa aqui. Então, se vocês não gostam de nenhuma dessas duas aqui, essa aqui seria a primeira opção e essa aqui é a segunda opção. Porque muitas vezes você colocou a metralhadora estacionária, mas você não vai usar essa metralhadora. Muitas vezes é um companheiro que vai usar essa metralhadora. E às vezes ninguém usa essa metralhadora porque às vezes não dá tempo. O jogo vai indo bem, jogando no extremo, tá galera? Vocês sabem que eu só jogo no extremo. Só jogo no extremo não, mas 99% das vezes eu jogo no extremo. Vocês sabem que muitas vezes tá tudo bem, tudo organizadinho, tá tudo bonitinho. E dá um segundo, a coisa vira num tendel e em dois segundos você morreu. Em três segundos vocês morrem. Então, às vezes não dá tempo. Então, essa aqui seria... Se vocês não gostam de nenhuma dessas duas aqui, essa aqui seria a primeira opção que eu colocaria. E essa aqui seria a segunda opção, tá? Caso vocês gostem da sem jata, eu faço o combo. Arma automática com arma semi-automática. Arma semi-automática com arma automática. Essa é a minha dica que eu dou. Então, vai do coração de vocês aí de buildarem da forma que vocês gostam, né galera? Isso aqui tudo é só uma sugestão, tá galera? Só uma sugestão. Vocês vão fazer a build conforme vocês preferem, conforme vocês gostem. Façam os testes que vocês acham que tem que fazer, tá? Não vão só pelo que eu tô dizendo, daqui a pouquinho vocês vão fazer um teste e vão dizer assim Ah, mas eu gostei muito mais dessa granada aqui do que essa aqui, muito melhor. Beleza, show de bola, vai lá e troca, tá? Sétima coluna, galera. Nós temos o esbanjando, que é a capacidade de munição das armas principais secundárias aumentada em 25%. Muito bom. Muito bom essa aqui, tá? Gosto muito dessa habilidade. Herói de ação. Quando você tornar o último de pé da sua equipe, você ganha a habilidade de atirar com suas armas principais secundárias sem gastar bala por 7 segundos. O único problema nesse aqui, galera, é que se vocês jogam com o médico, dificilmente vocês vão ser o primeiro a cair, né? Desculpa, o último a cair. Normalmente é o médico, é o último, o reparador é o último. Daqui a pouquinho o vanguarda vai ser o último a cair, um exterminador daqui a pouquinho é o último a cair, um retaliador daqui a pouquinho é o último a cair. Então essa aqui vocês dependem de muitas variáveis para ter essa aqui, essa habilidade aqui ativa. E essa aqui não, essa aqui você já começa com 25% desde o início já era. E essa aqui já não, já depende de algumas variáveis que daí ela pode ficar, ela pode ser importante, como ela não pode. Das vezes que eu joguei, eu utilizei muito pouco essa habilidade aqui. Das vezes que eu testei assim, muito pouco, muito pouco mesmo. Então eu não uso ela, hoje atualmente eu não uso ela. Tá, vamos para a terceira linha, que é abastecimento grátis. Restaura 3% da munição da arma principal para cada bate feito com equipamento. É ótima, essa aqui é ótima e essa aqui é ótima. Essa aqui, galera, ela até dá assim uma... Dependendo do mapa, dependendo do posicionamento que vocês estão dentro do mapa, assim, no extremo, essa aqui, essa arma aqui dá uma sustentabilidade de munição muito grande. Muito grande. Às vezes, eu cheguei já, por exemplo, dependendo do mapa, matar mil zumbis sem precisar passar na munição para pegar. Matar mil zumbis sem passar na munição para pegar, na caixa de munição para pegar, só usando essa habilidade aqui é muita coisa, galera. Essa habilidade que é ótima. Essa aqui, vamos supor, de uma nota de 0 a 10, essa aqui é 10. E essa aqui eu dou nota 8, 7, dou nota 7, vamos ser mais 7, dou nota 7. E essa aqui eu dou 10. E por último, quanto mais, melhor. Aumenta em 5% a capacidade de munição das armas principais e secundárias para toda a equipe, para a equipe inteira. Essa aqui é essa habilidade que é dividida praticamente, tá? Essa aqui vocês iriam dividir por 5 praticamente, mas como não tem como botar 5, são só 4, vocês mais 3. Mas é isso que vocês vão fazer. Ao invés de ter essa aqui, vocês vão pegar essa aqui e dar a dividir praticamente e dividir entre os companheiros. Essa aqui, sem dúvida, é a melhor delas, mas essa aqui também é bem válida, tá? Por exemplo, vocês vão jogar um desafio e vai ter um nerf no equipamento, ou nerf de explosão, por exemplo. Aí essa aqui já, de repente, não vale tanto, vale mais essa aqui, certo? Então tá aí. Oitava. Cinto de utilidades. Aumenta o número de granadas de fermentação aumentado para 3. Então vocês começam com duas granadas, se vocês estão com essa habilidade aqui, vão para 3. Se vocês escolherem essa aqui, vocês voltam a ter duas. Fábrica de bolso, você não poderá pegar sacos de equipamentos na missão, mas seu equipamento é regenerado constantemente em 150 segundos de cooldown. É bom e é ruim, tá? É bom e é ruim porque o cooldown é muito alto. E essa aqui, que é a recompensa de caça-cabeça. Matar-se em que os zubis consecutivamente apenas com um tiro na cabeça repõe uma carga de equipamento. 15 segundos de recarga, galera. 15 segundos. Viu a diferença? 150 para 5, para 15, é muita diferença. Tá? E aí tem aqui, ó. Ainda não acabou. Quando apenas você sobreviver na sua equipe, poderá usar equipamento sem gastar nada durante 10 segundos. Ela pode combater também com essa aqui, né? Do seu último AKI. Essas duas aqui, no caso, né? Eu prefiro essa aqui. Por que eu prefiro essa aqui? Eu prefiro essa aqui porque eu combo essa aqui, com 5 tiros na cabeça, com essa aqui. Então ela tem 3 habilidades combadas aqui, ó. Eu tenho, no caso, né? 3. Então eu dou preferência para essa aqui. Até porque é 15 segundos de diferença. Muito menos, muito mais rápido que essa aqui. E essa aqui também tem um tempo de 180 segundos, tá? Até não pelo tempo. Porque se você for o último sobrevivente, pá, no extremo, assim, tu durar muito tempo, isso aqui tinha que ser menor. Até acho que nem sei quanto menor seria, porque dependendo do caso aí, tu morre bem antes. Então essa aqui, eu já testei essa habilidade que eu não curti muito. Porque assim, ser o último sobrevivente para um atirador é muita coisa, sabe? Se fosse para um médico, para um reparador, um retalhador, um vanguard, até vai, mas um atirador é muita coisa. Então eu prefiro essa aqui. Eu prefiro tentar fazer de tudo com o atirador para não cair, tá? Se vocês colocarem essa build aqui, ó, por exemplo, essa build aqui, é uma build voltada para você cair. É uma build que você depende muito, às vezes, daqui a pouquinho, numa circunstância do jogo, você vai querer que os companheiros morram para você fazer alguma coisa no jogo. Então, essa leitura, assim, de buildar para cair, eu acho negativa demais, tá? Então vamos buildar para proteger, para ir para cima do que esperar cair. E a nona coluna, galera, nós temos o aniquilador, é uma boa, tá? Vocês não precisam fazer o troca-troca. Esse aqui, por exemplo, é um troca-troca, que é trocou de arma, né? De arma primária para secundária, aumenta 50% do fogo por 5 segundos. Vocês não precisam fazer o troca-troca da arma. Essa aqui, ela sempre, na arma secundária, o pesado é 15% de dano, tá? Então, por exemplo, se vocês estão caçando uma pesada aqui, que é 50% mais dano, ó, que é 50% mais dano, o mais essa aqui, tu vai para 65% de mais dano. Na pesada. Essa aqui não ganha pesada, é só em 5% da área e primária. Ela é uma boa habilidade. Essa aqui é muito boa habilidade também, eu gosto bastante. Tá? Porque daí eu combo ela com essa aqui. Veio o Gernout, dei tiro no Gernout, na perna do Gernout, o Gernout caiu, troquei de arma para a secundária, que é essa aqui, a minha secundária, ou essa aqui, qualquer uma das duas, né? Ela vai estar com bala explosiva, quando eu trocar ela vai ganhar 50% a mais de dano. Arma explosiva com 50% a mais de dano é muita coisa. Mata na hora, praticamente. Tá? Então eu gosto muito. Essa aqui também é o econômico. Recarregar uma arma com menos de 25% de munição, concede de munição no pente, concede 50% de impulso e dano na arma de fogo por 3 segundos, que você pode combar essa aqui com... Ou combar com essa aqui, ó. Recarregar uma arma com menos de 25% de dano na munição, concede 50% de impulso e velocidade na recarga por 5 segundos. Então vocês poderiam combar com essa aqui. Recarregar uma arma com 25% de dano, então aqui vai ter um impulso de dano, e aqui vai ter um impulso de velocidade de recarga. Então essas duas aqui vocês podem combar elas, ó. Tá? Só que claro que vocês vão perder aqui o tiro na cabeça, né? Tá? E essa aqui que tem uma companhia, é dano de arma de fogo aumentado em 10% para você ou pela sua equipe, tá? Então aqui é mais 10, se vocês forem com 4 atiradores, cada atirador vai ter 40% a mais. Show de bola. Muito bom. Melhor que essa aqui daí, tá, galera? Daí prefiro perder 50% para 40% sem precisar ficar trocando de arma. É muito, muito... Tem muita... É muita vantagem isso aqui, se vocês forem com 4 atiradores. De repente até uns 3 atiradores já vale a pena, tá? 3 atiradores já vale a pena. Com 2 atiradores já não sei, tá? Aqui é 15. Seria que com 2 atiradores vai ser para 20. 50% já é melhor, tá? E agora nós vamos para as passivas, tá? Que vocês vão ativar com os prestígios, beleza? Então vocês vão ter aqui também todos os zumbis especiais ativos em um raio de 20 metros ficarão marcados, tá? Uma boa habilidade, 20 metros é bom também. Depois vocês têm aqui o dano amigo quanto a companhia reduzir 50%. Quando vocês estão jogando no extremo isso aqui é bom. Não tem tanta validade porque dificilmente vocês acertam os amigos, tá? Quando vocês jogam no extremo, quando vocês estão acostumados, quando vocês já estão, né? Fino no game, né? Aí já não é tanto... Mas é bom, 50% é muito bom, tá? Depois aqui, matar 25 zumbis em sequência rapidamente concede 50% de impulso da Arba de Fogo para toda a equipe por 20 segundos. Aqui então, vocês sabem que na hora que vocês estão matando lá na Horda, vocês mataram 25 zumbis rapidamente e vocês têm 50% de impulso de dano, tá? 20 segundos é muito tempo. Uma ótima passiva, essa aqui é uma ótima passiva. Vamos passar uma nota 10. Vindo para cá, vocês têm o troca de pente 2, velocidade de recarga aumentada em 10% em armas principais, tá? É... É um número bom, tá, galera? É um número bom. Poderia ser uns 15%, né? A gente sempre chora um pouquinho, mas tá bom, 10% tá bom. Velocidade de recarga aumentada em 15% para as armas secundárias. Ah, aqui podia ser o contrário, podia ser 15 aqui, acho que já falei no outro vídeo, né? 15 aqui e 10 aqui. Aí seria louco de bom. Ah, mas tá bom, tá bom. Não dá para reclamar, tá? Esbanjando 2, outra passiva. Capacidade de munição da arma principal e secundária aumentada em 10%. Então, vocês têm 10% a mais de... De munição. Quando vocês ativarem essa habilidade aqui. Essa passiva aqui. Esse prestígio, né? E depois vamos para esse prestígio aqui, que é o... Que é essa passiva aqui, que é a granada de fragmentação é capaz de matar 20% mais alvos, tá? Então, usando essa aqui, que é um raio de explosão, ó. De menor de 50%, mas vocês têm aqui... Vocês têm aqui nessa aqui um matar 20% mais alvos, tá? E claro que, se vocês estiverem com essa aqui também, né? Seria 25% mais alvos, mas 20% é 45% mais alvos. Entenderam? Essa aqui, né? Com essa aqui. Então, essa aqui dá uma compensada, né? Essa aqui, tá, galera? Dá uma compensadinha. Para quem está usando essa granada de impacto. Certo? Aí vocês vão para outro prestígio, que é o Foemal 2. Receba 10% menos dano de fogo amigo. Aumentado com essa aqui, dá 60% dano amigo. O que eu não acho tão interessante, né? Mas tudo bem, porque já tem 50%, já é um bom valor. Então, essa aqui fica... Um pouquinho, dá uma melhoradinha. E para quem joga no extremo, já jogando com os caras experientes, só que essa aqui, tanto essa quanto essa aqui, já não faz tanto efeito. Habilidade de... Daqui eu não saio. Rapaz, a durabilidade da metralhadora esgotar. A 10% é chance, 5% no modo horde, de ganhar... Uma metralhadora adicional. É bem interessante, tá, galera? Não vou dizer que é bom, mas é interessante. 10% já aconteceu comigo. Tu tá lá, atirando na metralhadora fixa lá, né? Que é estacionária. Atirou, esgotou ela, chegou no zero. Vocês têm 10% de chance de ganhar uma. É metralhadora fixa. Então, no modo horde, assim... Nesse 5% é mais interessante que eu acho que na campanha com 10%, tá? Mas é uma habilidade que tá aí, pra uma passiva que tá aí. Muitas vezes ela tem a sua ajuda, dá a sua ajuda, né? Eu gosto de usar bastante, por exemplo, essas metralhadoras fixas como bloqueio, tá? E não tanto como pra usar elas. Mas tá aí, é uma habilidade. Não deixem nada passar. Manuseio das armas primárias e secundárias aumentado em 10%. Então, o manuseio é bom, 10%. Já dá mais uma ajuda pro atirador, porque a classe é uma classe que... Que ela tem um manuseio bom, uma precisão boa, um recuo que não é tão grande quanto das outras classes. Então, essa aqui é uma habilidade que veio pra somar também. E aqui, truque de mágica, troque de arma 25% mais rápido, acumulável, não pode ser superior a 150%, tá? Então, aqui vocês têm que ver o seguinte, ó. 25% mais rápido o troque de arma, tá? Se vocês estão com essa habilidade aqui, ó. Truque de mágica. Esse truque de mágica aqui, que é 150%. Já vai anular essa aqui, truque de mágica, tá? Esse aqui teria que ser truque de mágica 2. Esse aqui é o truque de mágica, e o truque de mágica 2. Então, sobre a classe atiradora, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo atual, tá? E é um vídeo pros novos inscritos. Então, deixa o like se gostar, se inscreva no canal, e bora pro jogo usado. Falou!